Boa tarde, queridos! Graças a Bittencourt do canal Homem Flor, em meio à bagunça agora, com planta, vaso, substrato. Tô preparando as caixas dos meus clientes, mas vim passar aqui rapidinho pra dizer pra vocês que amanhã, domingo, às 16 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live com rosas do deserto. Não percam! Te espero lá! Até amanhã! Tchau!